Música Mais uma vez, nós vai de inovação Ó os menor alep, atualizadão Oita trajadão de fepe E determinação E cada bot no pepe É uma sensação de vitória Só Deus sabe a nossa trajetória Os inimigo não quer me ver feliz A inveja é pior que veneno de cobra Mas tenho a proteção de Deus E não pega em mim Ignorei os amigos que se desamigam Só na hora da felicidade Mas não deixei de lembrar os aliados Que tava comigo na hora da dificuldade Minha mãe sempre me dizia Cuidado, vê se vigia o mundo é cheio de maldade Sei que a madrugada é sinistra Peça ao cara lá de cima Que me protege e me guarde Fé, positividade corre pelas maré Deus na frente Eu permaneço de pé E as negatividade vai voltar de ré Faz uma vez, nós vai de inovação Os menor ralé atualizadão Oitadas já dão de fé E determinação que cada bote no pé É uma sensação de vitória Nós não tinha nada e era vai dos Ninguém mais olhava pro fundo do poço Fui aí que Deus abençoou de novo O azar de vários passamos do pelo Cristian Dior na minha pele Pisante de mil danai Cabelo sempre na régua Ainda mais um dia de baile Grana pra ter na garagem até Ferrari Te lembrando que o valor tá no detalhe Minha família bem, nós segue intacto Minha família bem, meu verso e minha fé é o que te impactou Tenta contra nós, teu fim é trágico Quero mais perder ninguém por trás Vivendo tudo que eu quero viver nessa vida louca Sacar no caixa e pede pro cria trocar tudo em roupa Menor pensando em mudar de vida sem entrar pra boca Nós é referência pra essas áreas tudo É sobre ser referência né pai É vindo aonde nós vem Fazer tudo o que nós faz E o principal Não se corromper nem se deixar levar Cada vez mais alto, fala Mais uma vez nós vai de inovação Aos Menor Alep, atualizadão Oito atrasadão de fé E determinação E cada boot no pep É uma sensação de vitória Oito atrasadão de fé um